A Década Profética 2020-2030 O que acontecerá? A Santíssima Virgem Maria foi enviada pelo Seu Divino Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, durante toda a história da Igreja, até esses dias atuais, para confirmar tudo de que está contido nas Sagradas Escrituras, em especial no que foi revelado no Novo Testamento, o Santo Evangelho da Salvação. Ela não vem pedir nada para si, mas é uma seta que aponta para o único Salvador, Jesus. Seu segundo sim aos pés da Santa Cruz, aceitando ser a Mãe de toda a humanidade, Mãe de todos os povos, a colocou nesta materna preocupação por cada um de nós que habita esta terra. Muitíssimos são ingratos ou não compreendem a sua intercessão, que é visando o nosso bem maior, nossa proteção e salvação. Nossa Senhora é Mãe e deseja cuidar dos seus queridos filhos e filhas. Já foram várias as suas manifestações no sentido de despertar este mundo injusto e pagão. Mas a partir das aparições de La Salette, na França, em 19 de setembro de 1846, a Maximine Giral, 11 anos, e Melanie Calvate, com 15 anos, que as suas palavras começaram a ficar mais graves, diretas e significativas. Nossa Mãe Santíssima, como a humilde serva do Senhor, em obediência aos planos redentores de Deus, nos advertiu de que as coisas piorariam sobremaneira, tanto na Igreja como nas nações e nas suas mais diversas esferas sociais. Com dor do seu Imaculado Coração, confirmou depois, em Fátima, Portugal, 1917, a três pastorinhos, Jacinta, Lúcia e Francisco, de que o mundo teria que retornar a Deus através da consagração ao seu Imaculado Coração, da oração do terço e da penitência. Sendo que um misterioso segredo ainda continua sob suspensão e, sem dúvidas, na minha análise, está a ponto de se cumprir, levando em conta alguns fatos relacionados com toda a polêmica consagração de que a Virgem Mãe pediu, somando-se aos testemunhos que tiveram um efeito rebote e confirmatórios após todos estes últimos seis pontificados, desde o Papa João XXIII até o atual pontífice. Entretanto, seguindo a linha após a pouca difundida e conhecida despedida em Fátima, onde Nossa Senhora, subindo ao céu na última aparição aos pastorinhos, após tornar-se, na visão, como a Virgem do Rosário, passando a Virgem das Dores e, por fim, aparecendo como Nossa Senhora do Monte Carmelo, surpreendentemente fala em espanhol aos três pequeninos videntes portugueses. Rasta San Sebastian, que quer dizer até São Sebastião. Este fato foi confirmado, em especial pela irmã Lúcia, e consta no livro do seu confessor na época, Padre Formigal. O renomado estudioso sobre o conteúdo de Garabandal, o espanhol Sr. José Luiz Lopes San Román, confirma este ocorrido, bem como demais detalhes a respeito. E, de fato, se cumpriu. No humilde vilarejo de San Sebastian de Garabandal, na Espanha, precedido de algumas aparições preparatórias de São Miguel Arcanjo, de 1961 a 1965, a Santíssima Virgem, Maria, vem novamente, e desta vez sem o véu, pois disse que veio em combate. Sim, porque foram anos intensos e muitas revelações acerca de tudo o que estamos vivendo hoje, confirmando as aparições anteriormente citadas. A Virgem falou de dois pré-avisos, que dividiriam um tempo profético, e que a perda da fé, dos valores cristãos e familiares, das afrontas e quase que abandono completo da Santíssima Eucaristia, junto com o aborto, seria o transbordamento total da taça. E é o que vimos hoje. Também advertiu-nos e descreveu tudo sobre uma futura e portentosa profecia que chamou de aviso, explicando tudo em que consiste este evento escatológico, que será o segundo Pentecostes, mas que, infelizmente, é muito distorcido, este evento, pelo sódio do inimigo de nossas almas. E Dom Gabriel à Morte, grande exorcista, sempre lembrava isto. Também Nossa Senhora falou em Garabandal sobre um grande milagre, que será como que uma chance final, juntamente com um aviso, para tentar resgatar ainda muitas almas através da conversão. E também mostrou para as quatro pequenas videntes de Garabandal, Conchita, Mariloli, Jacinta e Maricruz, tão defendidas pelo Padre Pio, e demais santos e santas na época, a visão de um terrível castigo, que será o maior de todos, caso o mundo insista em viver afastado dos mandamentos de Deus. Vivendo um ateísmo prático, atualmente, dizendo somente da boca para fora que Deus existe, mas vivendo como se o mesmo fosse uma lenda qualquer. E também a igreja alertou que sacerdotes, bispos e até cardiais iriam pelo caminho da perdição, e levariam com eles muitas almas. Falou também, na chamada Noite dos Gritos, respondendo, numa palavra, as videntes, que o maior causador que age nas sombras para implantar seus ataques contra a fé católica seria o comunismo. Que ele renasceria no mundo e avançaria por todas as partes como uma praga, desvalorizando a vida, preconizando o aborto e demais tendências destrutivas, a fé e os bons costumes. E este é o triste retrato de uma realidade que estamos sentindo atualmente na pele. E estamos nesta piora progressiva. Lembro ainda as advertências de Akita, no Japão, em 1973, para a irmã Agnes Sasagawa, chorando dezenas de vezes através de uma imagem lá no Japão. Pediu também Nossa Senhora o retorno a Deus, a oração e penitência, mas parece que pouquíssimos a ouviram e ouvem. Não atendem as súplicas da Mãe do Céu, que não se dá por vencida e desde 1981 até hoje ainda aparece em Medjugorje, na ex-Iugoslávia, atual Bósnia-Exergovina, diariamente, para três dos seis videntes, Vizske Ivankovic, Ivan Dragicevich e Maria Pavlovich Lunet, esta última que recebe todo dia 25 uma mensagem mundial. Só que desta vez, a Virgem deixa bem claro que são as últimas aparições no mundo, o derradeiro chamado à conversão, juntamente com dez segredos proféticos. E, enfim, chegamos nos dias deste ano de 2020, onde iniciamos uma década profética e decisiva, onde muito ou talvez até tudo que Nossa Senhora predisse ao longo de todas essas aparições citadas irá se cumprir. Aliás, já se iniciaram. Como um efeito dominó, um mosaico, as peças vão se juntando, objetivando para ser didático o que ela designou de primeiro pré-aviso, um sínodo com tema importante já ocorreu e foi o polêmico sínodo da Amazônia. E, de fato, pouco tempo depois do encerramento deste sínodo, no final de 2019, tudo que Nossa Senhora predisse começou a se desenrolar como num filme, no começo de 2020, e a cada dia fica mais evidente de que a Virgem Mãe tinha razão. Estamos no primeiro período ou primeira parte deste tempo profético, onde faço uma separação, destacando a década de 2020 a 2030, onde tudo poderá se cumprir. Não se pode afirmar, mas também não podemos negar de que a fé esfriou em muitos lugares, a ponto de congelar. Não se aceitam mais as verdades do Evangelho. Não se respeita a Igreja e seu pontífice, nem mesmo as mensagens maternas e urgentes de Nossa Senhora, que ainda clama em Medjugorje. Não podemos amenizar as advertências maternas da Mãe de Deus. Esta humanidade ingrata e infiel está plantando seu próprio futuro e, de certa forma, já iniciou sua colheita desfigurada e sofrível. um mundo tido como moderno, mas que é sem Deus, sem regras, sem valores e sem limites, espiritualmente falando. Misticamente, Jesus sacramentado sofre em todos os sacrários, abandonados, neste momento, nas igrejas vazias. O mistério do amor que é a Eucaristia está sendo deixado de lado e caminhamos, nesta década decadente, cada vez mais para longe de Deus. Mesmo assim, a Santíssima Virgem disse que não está cansada de nós, que nos chama à conversão pela última vez. A Mãe alerta para as punições purificadoras contidas nas profecias, mas a surdez da maioria, mesmo vendo o mundo assolado por múltiplas crises, permanece. Desejam resolver os problemas atuais com métodos meramente materialistas e abstratos, onde Deus e Nossa Senhora são deixados de lado. Os colapsos financeiros, energéticos e alimentícios aumentarão. Os rumores de guerras deixarão de serem simplesmente ameaças. Não serão mais rumores, mas realidades tristes e devastadoras. Tempestades solares, terremotos, furacões, vulcões, novos tsunamis, cataclismos jamais vistos, inversão mais contundente dos polos da Terra, falhas eletromagnéticas, pestes variadas, gases soltos pelo ar, guerras climáticas, os povos cada vez mais subjugados, enfim, um conjunto que está se formando num verdadeiro redimuinho de pioras globais. Também uma agenda anticristã que acelera seus processos a cada nova medida mundial. Uma agenda está em curso e, segundo a Virgem, serão dez países que irão liderar este comando anticrístico no mundo. No caso da Igreja, ficará a cada dia mais nítido uma maior e mais nefasta apostasia que está corroendo ela de dentro para fora. Precisamos intensificar urgentemente nossas orações pelos sacerdotes e demais clérigos. A Virgem nos disse que não seriam somente ataques externos contra a fé e a espiritualidade católica, mas, infelizmente, internamente. Mas fatalmente esta chamada de Igreja Invisível para os menos atentos se tornará estruturalmente visível e tentará dominar por um tempo este mundo em rota de colisão. De católica só terá o nome. A verdadeira Igreja depois do segundo e último pré-aviso predito pela própria Virgem será após a inédita viagem de um Papa ao país não consagrado da maneira correta. Como costumo dizer, numa analogia, o segundo botão cronológico e profético será acionado e conforme nos previu Nossa Senhora a perseguição aos cristãos será a maior de todas. Falou que os confrontos mundiais começarão pela Europa. Somente a falsa Igreja Católica que estará nas mãos do anticristo aí sim ficará bem evidente. O segredo revelado em Fátima enfim se cumprirá plenamente e o que a Virgem explicou em Garabandal acontecerá. Todos os selos serão abertos. Os quatro cavaleiros estão chegando e as trombetas já são audíveis em várias partes do mundo. E todas estas coisas seguirão aumentando até 2030. Mas por que Deus deixará isto acontecer? Porque ele deu o livre-arbítrio e a maioria está escolhendo não aceitar os chamamentos da mãe o não retorno a Deus que aponta para o Evangelho para a conversão do coração para a paz mas insistem em virar as costas fechar os olhos e os ouvidos preferem caminhar para o precipício. Penso não estou afirmando são análises escatológicas mas que os três anos e meio da segunda parte ainda serão os que concluirão esta década profética em 2030. Após o décimo segredo de Medjugorje na minha opinião que consistirá nos três dias de trevas que por sua vez é o castigo a base de fogo predito em Garabandal fechará ou concluirá estes dez anos vindouros e o tão esperado tempo de paz também predito pela própria virgem acontecerá num horizonte mais frutuoso. Este foi um resumo como expliquei no início bem didático para ser usado como base de estudo nos demais detalhamentos das fases proféticas destas devastações espirituais e físicas na humanidade e no mundo que iremos passar. Quando a devastação chegar ao ápice todos se lembrarão dos apelos de Nossa Senhora. Acho que esta parte do Evangelho sob certo aspecto sintetiza o que foi explicado neste vídeo de maneira especial de 2020 a 2030. Na minha ótica segue o Senhor com a palavra. E Jesus respondendo disse-lhes acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras olhai não vos assusteis porque é necessário que tudo isto aconteça mas ainda não será o fim Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes pestes e terremotos em vários lugares mas todas estas coisas são o princípio das dores Mateus 24 versículos 4 a 8 Inscreva-se Inscreva-se neste canal deixe seu like comente ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo Abraços paz e bem sigamos unidos Tchau 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 Tchau